E no dia de hoje foi anunciado que a passagem de ônibus vai custar R$ 4,50 a partir de domingo. Ao vivo, o Bispo Rodrigues tem os detalhes. É mais novidade, né? O gás baixou, compensação a passagem subiu, né? Vamos lá. Obrigado, Bispo. Olha, são duas situações que a gente fica, não sabe que lado fica, entre a cruz e a espada. De um lado, os funcionários do sindicato dos rodoviários, que pediam um aumento. E assim o sindicato foi e disse, olha, o pessoal não aguenta mais o salário e tal, enfim, reclamando das condições de trabalho e de salariar também. Aí o prefeito disse, beleza, vamos repassar para o povo. Não tem para onde correr, né? Uma hora vai cair na sua conta, na minha conta. Não é cair dinheiro, é cair a despesa, que ela chega. Lamentavelmente, quem vai continuar pagando é o povo. Não vai mudar. A história, olha, é histórico, senhoras e senhores, é desde 1500. Sempre vai sobrar para o povo. Seja na forma de impostos, em tarifas, né? Sempre vão... É igual condomínio. O condomínio... Assaltaram o condomínio que eu moro. Que eu moro. Vamos botar mais segurança. Bora, aumentou a taxa. Adiantou de quê? Ah, mas, Siqueira, é justo. Concordo, tem que pagar o segurança. Concordo. Mas só sobra para o cidadão. Mas só sobra para o cidadão. Aumentou para mim, no meu condomínio, o valor que tem que pagar a partir daquele dia. Ah, Siqueira, bota o condomínio, quem pode? Verdade, eu estou vendendo minha casa. Quem quiser comprar, olha... Estou brincando, não. Eu estou vendendo minha casa, viu? Quem quiser visitar, vou botar na mão do corretor. Vou botar... Eu não aguento para pagar condomínio, velho. Sabe? Cada dia que passa é mais salgado. E eu... Imagina... Eu não só tenho despiso do condomínio. Eu tenho funcionários. Eu tenho funcionários. Né? É imposto em cima de imposto. É taxa em cima de... E olha que o condomínio que eu moro é legal, bacana, muito bem organizado. O síndico lá é muito organizado. Foi um dos caras que eu mais vi trabalhar na minha vida. Sabe? É um dos caras que... Ele está lá, já viu? Quando você passa, ele está trabalhando. Ele cuida da jardinagem, da iluminação e tal. É o cara que não para. O meu nome dele, homem, do... Do síndico que faltou agora... Daqui a pouco eu lembro. O Ozael também. O Ozael e o administrador. Mas eu não estou aguentando. Então, quando não está aguentando, meu filho, corra. Eu que vou fazer. Vou vender minha casa. Quem quiser comprar minha casa, eu vou vender. E tão bonitinho, rapaz. O trabalho danado que eu tive para fazer. Fico com todo amor e carinho. Não é? Olha, botei amor, o vice ali dentro. Amor e dinheiro. Eu botei. Mas não vou... Olha, é demais. Não é demais. Eu vou morar onde? No sítio. Não vou morar lá, velho. Vou pegar o trocado, fazer uma poupança para Henrique. Deixa o Eps. Meu filho, a faculdade está paga, viu? Se você pegar esse dinheiro antes dos 18, você está arrombado. É assim. Né? Esqueça carro. Você vai usar os carrinhos velhos de pai. Aprender a dirigir caminhão. Né? Mas não é não? Poxa, eu vou estudar meu filho. Aprender a ajudar o pai. Isso aí. Está vendo aquele caminhão baú ali? É seu. E é, pai. Para você dirigir. Tira logo a carteira D, né? A carteira D. E vai ajudar o papai. Não é papai. Vai. Não custa nada, não. É trabalho. Eu não pagaria um estranho. Por que não pagar um filho meu o salário desse? Entendeu como é que é? Eita, vamos botar um telão hoje lá no evento da prefeitura. Vamos. Oi, Henrique. Ajudar a Ruxa a carregar o caminhão. Bora. O Derby. Bora, equipe. Vamos lá. Caminhãozinho carregadinho, bonitinho. Eu conto. Coisa, os cases. Tem que ir bem arrumadinho, viu? Se arranhar um case desse, imagina aí para dentro. Se arranhar o case, olha. Você vai funcionar diferente, viu? Mas não é, não. Aprender a zelar. Saber quanto custa cada peça. Ei, pai, está tudo bonitinho instalado lá. Eu digo, muito bem. Vai levar alguém a um aumento. E vai? Vai. De serviço. É. Comigo é assim, né? Obrigado.